Música Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, hoje é sexta-feira, perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre futebol, sobre política, sobre qualquer assunto e quer ouvir uma opinião de um homem de Deus, sexta-feira é o dia para você tirar essa dúvida, crente. Liga para cá durante o programa, nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados no geral. Facebook, Twitter, redes sociais, SMS, ou também você pode ligar para cá de qualquer lugar do Brasil. Pega o telefone, liga para o número que vai aparecer na sua tela e você entra com a voz aqui ao vivo, concordando, discordando, debatendo conosco e, claro, tirando alguma dúvida de um assunto que você tenha curiosidade. Como é sexta-feira, a gente vai falar de tudo hoje. Nós vamos falar de maioridade penal, nós vamos falar de gente vendendo imóveis em Jerusalém, e com cláusulas, se o Messias chegar, você tem que desocupar, enfim. Tem tanta coisa que acontece e a gente vai debater um pouco sobre cada uma delas hoje, sexta-feira, é dia de fazer isso. Para falar um pouco sobre as suas dúvidas e as dúvidas dos telespectadores e internautas, recebo ele que é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura, pastor Nígia Martins. Pastor, bem-vindo ao Antenados no geral. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. Graças de Deus nos abençoe. Mas se for falar de futebol, eu não vou ser imparcial, eu sou flamenguista convicto. Então, no restante, eu tento ser imparcial, mas vai ser benção. Bem-vindo, pastor Nígia. Também recebo ele que é teólogo, pedagogo e pastor da Igreja Batista Monte Santo e também é pós-graduado em Teologia do Antigo Testamento e História de Missões Mundiais. Estou falando do pastor Alexandre Metello. Pastor, bem-vindo ao Antenados no geral. Obrigado, André. É um prazer estarmos aqui com os colegas. Eu tenho certeza que Deus estará operando. Vai ser um prazer contribuir com o programa Antenados. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor formado em Teologia e também capelão e juiz de paz. Pastor Júlio Cesar Laino. Pastor, bem-vindo ao Antenados no geral. É um prazer, é um prazer estar de novo aqui. Obrigado. Assim como o pastor Domingos São Flamenguistas e o Bandeirinha também, com certeza era flamenguista no domingo. Já viu, já começou o debate. Falando de futebol aqui, a imparcialidade, a espiritualidade some, rapaz. Ainda mais que o pastor falando que são flamenguistas, a Bíblia, não vejo isso aí. Não vejo respaldo bíblico pra tal coisa não, tá? Estou brincando. Você já pode participar conosco. As linhas estão abertas e o pessoal na internet já está mandando muita pergunta. Mas deixa eu começar o debate com algo que foi muito debatido durante essa semana, semana passada também. Parece que foi derrubada lá a votação no Senado Federal do Brasil, falando sobre a diminuição da maior idade penal. Pra quem está por fora disso, hoje no Brasil, se uma pessoa, talvez um jovem de menor, de menor pra gente é menos de 18 anos. Então, 17, 16, comete um crime, ele não paga, talvez, como na justiça comum. Ele vai pra uma casa de reabilitação de jovens, por aí vai, e não é levado a julgamento como uma pessoa de maior. Só que no Brasil hoje a gente tem visto o número de assassinatos, de delitos feitos por homens de 15 anos, de 16, de 17 anos. Então, já vem um debate muito longo. Eu quero ouvir um pouco a opinião dos pastores, que também convivem com famílias, com jovens e tudo mais. Mas, de fato, há 30, sei lá, 40 anos atrás, um jovem, um adolescente de 15 anos, não tem a mesma cabeça de um jovem ou um adolescente de 15 anos hoje. Hoje, parece que as pessoas são muito mais precoces. Qual é o posicionamento de vocês? Deixa eu começar com o pastor Alexandre sobre a diminuição. Você acha que deve diminuir mesmo? André, eu acho que deve. Por quê? Nós estamos vivendo um problema prisional muito grave. Eu também sou advogado, como falei no início aqui. E Michel Foucault, que é um grande pensador sobre esta questão, ele já estava alertando há algum tempo sobre esta situação do nosso sistema prisional, que é uma situação realmente complicada. Agora, como você falou muito bem, bem colocou aqui, nós estamos também hoje com uma mentalidade diferente. O adolescente hoje não é o adolescente do passado, dos nossos pais. Então, a mentalidade criminal hoje, ela aparece numa tenridade e com desdobramentos realmente preocupantes. Então, eu acredito que o Senado errou, tropeçou, quando não aprovou a redução da menoridade penal. Eu entendo que essa reforma política, ela é necessária. Precisamos de um novo Código Penal, inclusive. Precisamos de leis mais severas e um sistema prisional que ofereça condições para que o jovem que se encontre naquele sistema possa se recuperar e possa encontrar o seu espaço na vida livre novamente. Nós temos um sistema prisional que tornou-se uma escola do crime. Eu acredito que o Senado não aprovou em razão disso, porque o sistema prisional ainda hoje é uma escola do crime. Porque, de fato, você não tem como votar nisso pensando nisso fora todas as outras situações. Beleza, vamos prender? Já não tem lugar para o pessoal de maior de 18 anos. Vou prender menino de menor para estar junto com altos traficantes. Menino de menor não tem muito cabeça, vai se tornar, talvez, um ajudante lá dentro. Enfim, é complicado a nossa situação. A sociedade brasileira vive uma contradição e acho que todos nós vivemos essa contradição. E eu mesmo me insiro dentro dessa contradição. Toda vez que há um crime de um menor de idade e, às vezes, crimes bárbaros, um rapaz que, agora, no ano passado, faltava dois dias para ele completar 18 anos. E ele falou isso mesmo, eu sou menor de idade. Então, ele tem essa consciência. Nesse caso, é uma situação muito específica. Mas onde está a contradição? Onde está o nosso paradoxo da sociedade? Porque você pega aquilo que você falou agora, e aí você faz o quê? O sistema não recupera. Está inchado, está inflado. Mais de 50%. Agora saíram várias reportagens nos jornais de grande circulação no Brasil falando sobre o sistema prisional brasileiro em função do que está acontecendo lá no Maranhão, que é um... Loucura. Pior que a Idade Média. Uma coisa inimaginável. E inimaginável sob todos os aspectos. Sob todos os aspectos. Aí você pega e descobre que mais de 50% da população carcerária do Brasil é de presos que não foram sequer julgados. Não foram sequer julgados. Ou seja, então, há um inchaço absurdo ali. Outra quantidade de presos, não sei qual percentual, que já poderiam estar livres e não estão livres. Já poderiam ter progressão de regime e não ter progressão de regime. Então, assim, esse hábito brasileiro de tentar resolver tudo com leis, e que é típico da gente, e também em função de um clamor específico, o que a gente está vivendo agora, não é questão de moralidade penal, mas o que está se vendo agora? Agora quer pegar que jornalista, se for, vai virar crime federal. Por quê? Porque houve um crime específico quanto a um jornalista específico. A gente tem que ter cuidado com essas respostas, que são sempre casuísticas, em função de algo que está acontecendo. Então, assim, eu acho que carece de um estudo mais aprofundado. Eu não conheço nenhum estudo, pelo contrário. Tudo que eu conheço não diz que a redução diminuiu a criminalidade, assim como a pena de morte diminuiu a criminalidade. Então, assim, é muito delicado. Na situação brasileira, é muito delicado. Eu não quero ficar em cima do muro, não, mas eu tenho horas que eu oscilo mesmo. Quando eu vejo uma coisa absurda, aí eu falo, caramba, mas o outro lado fala assim, mas como é que é isso? Sem nenhum tipo de estrutura? Ele vai dar uma canetada ali, vai diminuir, porque não vai resolver nada. As leis não podem ser oscilantes. Exatamente. Não podem ser casuísticas. Exatamente. É isso que me causa espécie. Essa questão da coisa sem nenhum tipo de estudo aprofundado para levar, quem sabe, a sociedade a uma reflexão mais aprofundada da coisa. Infelizmente, virou plataforma política, né? De quatro a quatro anos, alguém se elege com esse discurso. Ah, vai abaixar a idade penal e vai ser discutida a questão da criminalidade no Brasil. Isso, na realidade, virou uma plataforma. Não tem uma solução. Infelizmente, os garotos são reféns da sociedade. Infelizmente, a sociedade está ensinando isso a eles, porque, preste atenção, o que ele falou foi muito bem colocado. O policial, quando vai prender um menor desse, o menor já fala assim, olha, não toque em mim, que eu sou menor. Ele já sabe das leis e dos direitos dele, entendeu? Não sabe dos deveres, né? Mas do direito ele sabe. Então, infelizmente, o Brasil, essa área de leis está precária. O Brasil está deixando a desejar demais. Qual o seu posicionamento sobre deve, não deve? Deve baixar, com certeza. Deve baixar a maioridade penal para quanto? Quando a gente também fala deve baixar, embora é muito difícil você, enfim, né? Você trabalhar com parâmetros, mas esse baixar é para o quê? É para 17, para 16, para 15? Vocês já pensaram um pouco nisso? Enfim, e o quanto isso, de fato, vai resolver? Poxa, então, o problema... Porque foi muito bem colocado pelo parceiro de hoje também. Será que o que vai resolver é baixar a maioridade penal? Beleza, vamos baixar para 16. Vai ter um monte de grado de 15 fazendo. E os 16 que fizeram, 17, vão ser presos. E será que eles vão ser, de alguma forma, regenerados pelo sistema carcerário? Isso, de fato, não é simples como baixa. Beleza, vamos baixar, vai resolver mesmo. O que me causa angústia, até na sua pergunta, baixa para quando? Aí eu vou devolver a pergunta assim, baseado em quê? No meu achismo? O meu achismo diz 16, o meu achismo diz 17, o meu achismo diz 15. A gente não tem um estudo adequado, um debate adequado que nos faça refletir sobre isso. Alguns países, aí eu partiria mais dessa posição, alguns países, ali os 18 anos, em caso de determinados crimes, eles são julgados como adultos. Aí, talvez, seja uma solução um pouquinho mais apropriada, porque há determinados crimes que realmente requerem... Você fala assim, meu Deus, isso aqui passou o limite, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Então, assim, eu não sei se você pode botar uma regra geral e simplesmente, baseado no nada, estipular uma idade. Existe um parâmetro legal hoje. Um jovem de 16 anos, um adolescente, ele já pode votar. Então, aqueles que defendem a redução, defendem fulcrados, calcados exatamente nisso. Ele já pode votar com 16 anos, porque não pode responder por seus atos, mormentos, atos criminais. Então, existe um parâmetro. Agora, se esse parâmetro será obedecido ou não, é uma outra questão. Agora, o que realmente precisa ser feito alguma coisa, isso nós sabemos que precisa, porque nós estamos... A sociedade está se tornando refém desses adolescentes e menores em fraturas. Então, é preciso fazer alguma coisa. Como fazer? Aí é a questão de se discutir. O interessante que a gente está falando é que você vê um pouco que tem... É como se fosse algo cíclico, uma bola. O professor Júlio falou o seguinte, essas crianças são reféns da sociedade. E o professor Alexandre falou, a sociedade está se tornando refém dessas crianças. É, é um círculo vicioso. Qual é a raiz? Onde é que começa tudo isso? Talvez aí seja o início, talvez, do pensamento para se criar a lei. Beleza, o que é isso? Será que é a corrupção que tira o dinheiro que vai para o sistema carcerário? Será que é a corrupção do sistema carcerário que recebe esse dinheiro e não implanta? Será que é... Enfim, são várias coisas no Brasil que tem que... E, às vezes, de fato, a gente bota leis casuísticas, para tentar resolver e todo mundo... É, porque é ano político, é, tá certo. E não vai resolver, de fato, se a gente... Ou atendendo a um clamor popular momentâneo, né? Que não pode, não é assim também. A voz do povo é a voz de Deus? Não. Não. É, infelizmente. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, a gente pode continuar falando um pouco sobre isso, tá bom, pastor? Você pode participar conosco. Muita gente já está deixando aqui opinião sobre esse tema aqui na internet. A maioria das pessoas, pelo que vejo, são a favor da mudança. É um clamor que está todo mundo falando disso. Se eu fosse também perguntar, você é a favor ou não a crimes contra jornalistas? É algo que está na mídia, foi muito batido. Todo mundo é. Mas será que vai resolver? Essa que é a pergunta. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral ao Vivo para todo o Brasil. Primeiro bloco, nós debatemos um pouco sobre a redução da maioridade penal, que não é um debate simples. Daria para a gente fazer um programa inteiro aqui e eu acho que a gente ainda não conseguiria nem chegar a 1% da complexidade que é se pensar aí para resolver esse problema, porque ele não está só no âmbito de sistema carcerário. Está no âmbito de educação, está no âmbito, vamos lá, de estrutura de núcleo familiar, espiritual, governo. Enfim, acho que ele junta tudo. Quando a gente fala que uma criança é refém da sociedade ou a sociedade é refém de uma criança, a gente tem que envolver o que está ao redor dessa criança. Educação, família, igreja, crime, corrupção, enfim, outras coisas. Então, vamos passar essa página, vamos para a próxima pergunta aqui no Antenados na Geral. Essa aqui também é uma coisa muito interessante. Eu nunca parei para pensar nisso aqui e hoje nós vamos debater, talvez, acho que nunca foi falado, talvez, isso aqui em um programa de debates, mas é uma moça que fala o seguinte, pastores, eu só me lembro de uma igreja evangélica há mais de quatro anos. Minha mãe faleceu e ela nunca foi crente, nunca frequentou a igreja. E como eu não tinha muitos finanças, muito dinheiro para ter um local para fazer velório e tudo, fui até a liderança e o meu pastor e perguntei se podia fazer o velório lá na igreja. E aí perguntaram se ela era crente, se ela era membro da igreja e tudo mais, eu respondi que não. E como a minha mãe não era evangélica, não era membro da igreja, declinaram o meu pedido. Existe algum critério para velório? Enfim, para ser uma pessoa velada? Porque isso me magoou profundamente. O que aconteceu? Ela era daquela igreja, a mãe nunca foi, ela morreu, posso fazer aqui? Não, não é membro da igreja, não é nem evangélica. É até chato a gente falar nisso, mas eu gosto de abrir porque acontece. E isso serve talvez de alerta para pastores que nos assistem, muitos pastores assistem a gente no Atenas na Geral. Pastores, qual é a visão de você sobre essa situação específica? André, eu estava conversando com o pastor Joel, que está ali conosco, falando sobre a necessidade que os pastores têm de diferir três coisas que são basilares na teologia. Quando a gente pensa em teologia, nós temos que pensar numa base que é chamada de dogmática. Então, esta base cuida das doutrinas da igreja. A outra base é a ética cristã, uma base importante. E a terceira base é a mística. A doutrina dogmática, ela cuida do ser cristão. A ética cristã cuida do dever cristão. E a mística vai cuidar do vir a ser cristão. Daquilo que, na verdade, se refere aos milagres, a ressurreição, por exemplo, é um milagre. E isso é papel da mística cristã, da fé cristã cuidar. Esta questão aí não é uma questão doutrinária, não é uma questão da mística cristã, não é uma questão de fé. É uma questão de ética cristã, de amor cristão, de alteridade, de consciência cristã. E aí, muitas vezes, os pastores, por causa de um dogmatismo, supostamente cristão, tropeçam no dever cristão, na deontologia cristã, que é esta, regida pelo Espírito Santo de Deus, que vem carregada de amor, que vem conduzida, realmente, por princípios espirituais defendidos por Jesus. Jesus falava de doutrina, mas sempre punha o amor na frente da doutrina. É o que está faltando em muitas situações. Eu acho que tem um outro lado da questão, que eu não sei exatamente qual é a liturgia dessa igreja. A minha igreja, por exemplo, não faz velório no templo, de ninguém. De ninguém. Então, faz parte da liturgia da igreja. Não é falta de amor, não é nada. Mas todos sabem disso. O que talvez tenha faltado, e aí, é que ela estava, num momento muito delicado, sensibilidade aflorada, por motivos muito óbvios. Então, talvez tenha faltado chegar a uma argumentação adequada, e não simplesmente dizer assim, ela é crente, ela não é crente, então não pode por causa disso. Então, assim, o motivo parece muito fútil, parece muito irrelevante para ela e acaba machucando muito a situação. Poderia ser providenciada uma outra alternativa. Então, a igreja vai auxiliar você aqui com uma capela, uma vez que a liturgia da igreja, que também tem que ser respeitada, eu não sei qual é a liturgia da igreja, o Papai do Céu também deu autoridade à igreja a ter a sua doutrina e a sua liturgia. E isso não é necessariamente falta de amor, é uma questão interna da igreja. Mas, há opções de se organizar isso. Porque, num momento de dor, é óbvio, os sentimentos estão aflorados, as emoções estão afloradas, o que talvez tenha faltado é isso. É talvez um tato em saber explicar e providenciar uma solução para que ela não ficasse desamparada. Porque me parece que ela se sentiu muito desamparada. E é aí que está a dor dela. Infelizmente, a igreja se fechou muito entre quatro paredes. Ela se fechou de uma forma que ela não consegue abrir. Eu estava lembrando um caso, um caso totalmente diferente, mas corre na mesma direção. Uma vizinha da igreja me procurou, um vizinho, um casal, me procurou. É uma festa da sua filha. Eles não são membros da igreja, são vizinhos da rua. Falei, pastor, posso fazer aqui? Eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, pode. Isso foi em novembro. Agora, em março, eu estou batizando ele dia 15 de março. Quer dizer, talvez, se faltasse flexibilidade não na igreja, não, aqui é só para membro, porque a igreja tem que abrir a porta. A igreja faz parte do contexto social. Ela está inserida dentro de um bairro, ela está inserida dentro do contexto social. Ela tem que aprender a socializar. Nós temos que abrir as portas. A igreja não é de fora para dentro. A igreja é de dentro para fora. Ela tem que sair. Agora, eu concordo com o pastor Níger, quando ele fala a questão de a gente tem que entender qual é a liturgia respeitada à igreja. Isso eu acho que é unanimidade entre nós. Com certeza. Eu conheço essa igreja, pelo menos a denominação da qual ela está falando, eu não citei aqui no ar por respeito, mas eu conheço porque é a que eu participo, que é a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, claro, também não sei qual ministério, qual pastor, porque isso também varia de pastor para pastor, de ministério para ministério. Porém, é normal você, às vezes, ter esse membro da igreja, pessoas conhecidas, você ter velório dentro da igreja. A grande questão que foi colocada aqui por ela é que houve, talvez, uma diferenciação em dois aspectos. Primeiro, é crente ou não é? Isso se tornou uma diferenciação. E a segundo ponto que ela, pelo menos, mencionou é, é membro ou não é? Vamos partir do pressuposto que a igreja tem uma liturgia aberta onde ela faça, enfim, velórios ou qualquer outra situação dentro do seu templo, ou dos seus ambientes, ou outras salas. Vocês entendem que os critérios de é crente ou não é? É membro ou não é? É um critério que deve ser respeitado para não fazer um tipo de situação que nem essa no velório? Vamos entender que, já passando esse ar, ela aceita. Por não ser membro, é correto, ético dizer não? Ou por não ser crente? Se fosse crente, tudo bem, até de outra guerra, mas não é crente, não vamos fazer aqui dentro. Entendendo também que, poxa, a filha, o moço está há quatro anos, querendo ou não, eu não gosto também de impor isso, porque uma pessoa que dá oferta e entrega a dízima na igreja, ela não tem o direito de mandar na igreja, mas também o pastor de Joutalá tem que manter. Poxa, a pessoa ajuda a manter fisicamente esse espaço, ela é membro associativo disso, dentro de, enfim, de questões até legais que nós temos ajuda, contribui, por que não, mesmo a mãe dela não sendo crente, não fazendo parte da membresia, não devíamos aceitá-la? Você entende essas duas situações? André, acontece o seguinte, eu aprendi muito com um professor chamado Pablo Deiros, que falava-nos a respeito de uma igreja com uma visão includente, igreja não pode ser excludente, ela precisa ser includente, né? Alguns pastores abraçam uma visão teológica excludente, não, isso aqui é exclusivo para o membro da igreja, eu não concordo com isso. Outra coisa, a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, Paul Tillich, que foi um grande teólogo na história da teologia contemporânea, ele fala sobre isso, igreja como comunidade terapêutica, igreja que cura a dor do outro, que ajuda o outro, que estende a mão, que abraça, entende? Esta questão não pode ser, como eu falei, dogmática, é crente ou não é crente? Essa questão é ética, ética, eu devo amar ou não devo amar? Então este, que é o meu próximo, não pode sofrer o alvejamento do meu estrangeirismo de alma, porque Jesus, ele fala, amo o teu próximo e nós colocamos o próximo como estrangeiro na minha alma. Mas o próximo não é membro da minha igreja, né? Pois é. E às vezes a gente quer ganhar. O próximo não é crente, né? Vamos fazer um trabalho missionário para ganhar lá em Minas Gerais, o vizinho a gente não consegue ganhar da direita e da esquerda. Por desamor. Entendeu? Por falta de amor. A igreja às vezes é mal vista, às vezes a igreja é malquista na vizinhança por causa disso. Acho que sim, a grande questão é quando a igreja falta no momento de dor. O momento de dor é um momento muito delicado, muito singular, então assim, a igreja, na hora da dor, ela tem que ser muito cuidadosa, tem que ser muito zelosa com o que ela vai fazer e com que tipo de postura ela vai fazer. Porque se você está na minha festa, mas você não está na minha dor, isso vai me marcar profundamente. E outra coisa? Eu preciso ter muito cuidado com a dor do outro. A dor do outro é algo muito delicado, porque eu não estou vivendo aquela dor, então aquilo vai impactar aquela pessoa de uma forma muito severa. A morte de uma mãe é algo muito delicado. Então assim, nesse momento, indiscutivelmente, a igreja precisa estar aberta a essa dor, a recolher essa pessoa e a acalentá-la, e a protegê-la, e tentar fazer com que ela se sinta guardada da melhor maneira possível. Do contrário, isso vai marcá-la profundamente. Lembrando que parece que a própria moça é membro da igreja, então, poxa, para ajudá-la poderia... Eu vou querer só continuar um pouco mais nesse tema, mas eu vou ver o outro lado. Vamos dar dor para a alegria. Porque eu, de fato, tenho que também entender e respeitar o posicionamento de alguns pastores, porque, por exemplo, vamos pegar alguma questão social, que nem essa, tipo assim, não chamo nem social, mas é um tipo de celebração, mas tem outra palavra para isso, enfim, um falecimento, vamos fazer com o funeral. Vamos pegar o outro caso, vamos dizer que é um casamento. Duas pessoas que não são membros da igreja e não são crentes. A igreja pode ou não deve aceitar isso? Ah, não, agora não. Então, poxa, se não aceita no velório, por que não rejeita no casamento? Então, o que vocês acham também de um pastor celebrar, então, um casal dos vizinhos da igreja, que não são crentes e não são membros? Pode ou não pode? Qual é a diferença disso para um velório também de um vizinho e tudo mais? Que é interessante. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre as questões do dia a dia da igreja. Muitos pastores passam por isso. Parece ser bobo, mas muitos pastores nos assistindo agora falam, Ih, André, já me perguntaram isso e já cocei a cabeça e não soube responder. Hoje a gente está tentando esclarecer isso aqui com base bíblica no Antenados na Geral. Não sai daí, a gente volta já já. Pega o outro lado, né? Se ele fala assim, Oh, André, foi a palavra. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral de sexta-feira. Nesse terceiro bloco a gente vai tentar finalizar o tema que a gente terminou no segundo bloco. Nós falamos um pouco sobre a questão do velório de uma moça que a mãe dela faleceu, ela era membro da igreja e o pastor recusou porque a mãe dela não era crente nem era membro daquela igreja. A gente mudou agora para o casamento e eu vou perguntar aos pastores, se duas pessoas vizinhas da igreja não são membros, não são crentes, falarem, pastor, queremos casar aqui, vocês fariam o casamento? Não, eu não. Eu não porque na minha liturgia eu só faço casamento de membros e mesmo assim desde que eu possa acompanhá-los previamente. A gente tem um curso de noivos, eu não estou com isso de forma alguma tendo a pretensão a soberba de achar que a gente vai dar um curso e a pessoa vai estar preparada para o casamento. Mas eu me sinto na obrigação enquanto pastor daquelas pessoas de dar o mínimo de estrutura possível para o casamento. E de quando eu vou lá e vou fazer a cerimônia eu me sinto responsável por aquilo ali. Eu não acho que eu posso chegar ali simplesmente fazer uma cerimônia por fazer e depois ir embora e eles se virem. Eu me sinto responsável por fazer um antes, por fazer o durante e por fazer um acompanhamento posterior. Como você falou, você abençoa. Exatamente. Eu não acho que é uma liturgia para mim, algo para mim extremamente relevante, significativo, um momento singular, um momento singular do ponto de vista inclusive bíblico, porque é uma relação única. A Bíblia não mostra nenhum tipo de relação entre dois seres humanos igual a relação de um marido e de uma mulher. E hoje, infelizmente, há uma banalização disso, há uma total deturpação disso. Então, assim, vem aqui duas pessoas que eu não sei nem quem é. Não, eu não faço. Pastor Alexandre, como é que você diz? Também não faço, porque aí é uma questão da nossa poemênica, do nosso Ministério Pastoral. Você faz casamento de quem você cuida. Se você não cuida daquela pessoa, se você não discipula aquela pessoa, não orienta, você não tem obrigação de realizar o casamento daquela pessoa. Há aí uma diferença entre a dor e a alegria. Na dor, você deve cuidar de todos, mas na alegria, as pessoas têm a opção de escolher a igreja que estarão congregando e a doutrina que também estarão seguindo. Então, se não estão debaixo da nossa doutrina cristã, da nossa autoridade espiritual, elas podem procurar um outro lugar. Na nossa igreja, nós não fazemos. também não faço não. Não sendo cristão, não faço não. Entendeu? Tendo uma ligação, cada caso é um caso, né? Procurando, ah, pastor, minha igreja, não vai conseguir, eu estou em obra lá, o meu pastor pode vir fazer aqui na minha igreja, aí é outro caso. Pode vir, estaremos em nome de Jesus e vou ficar triste se não me convidar para comer salgadinho. mas a gente faz. Agora, pessoas que não fazem parte da igreja e chegar e vir casar, mas a gente aluga, não. A igreja não é feita para... Tem uma coisa, acho que a igreja católica se presta muito a fazer isso. É artista, o que for. Alugou aqui a Capela do Tempo, vem o padre, a gente faz o casamento, abençoa, amém, às vezes nunca viu, nunca cuidou daquelas pessoas. Que é uma coisa, não, que eu acho muito interessante da igreja evangélica, de fato. Os pastores têm uma proximidade muito grande com seus membros. Então, necessariamente, eu já vi até casamentos em igreja católica, entre uma pessoa que era católica e um pastor evangélico, onde, enfim, a moça era católica e o rapaz evangélico. E eu achei até bonito, não sei, aí eu queria até chegar lá. O pastor aceitou ir até a igreja católica, como sendo responsável espiritualmente por aquele rapaz, e dividiu a liturgia do casamento com o padre. O padre também aceitou, recebeu o pastor na igreja dele, tudo mais. E ele falou, André, meu membro, vou em qualquer lugar para casar ele, para, enfim, representar vocês. O que vocês acham disso? Enfim, a moça católica, ele aqui em uma liturgia, vocês dividiriam, compartilhariam uma liturgia, sendo na igreja católica ou na evangélica, ou em um salão neutro, mas vocês compartilhariam a liturgia junto com um líder de uma outra religião? Nunca pensei. Teria pensado com muito carinho, porque teria que ver que tipo de liturgia é essa, o que vai estar mesclado lá. Você já imaginou se eu faço uma oração aqui para Jesus, o outro faz uma oração ali e aí, não sei, pode ficar uma coisa absolutamente inconciliável. A priori, para não ficar em cima do muro, não. André, eu gostaria de salientar o seguinte, existe uma diferença entre ecumenismo e diálogo cristão. Muitas pessoas confundem ecumenismo com esta aproximação com o catolicismo. Isso não é ecumenismo. Ecumenismo é quando o cristianismo se mescla e dialoga com outras religiões. Nesse caso, é um diálogo cristão. Então, fica a viela aberta para uma conversa. Olha, meu amigo, você vai aqui invocar qual Deus, né? O meu Deus é Jesus Cristo. Se ele vai rezar lá para qualquer que seja o santo, nós não temos aí compatibilidade. E não havendo compatibilidade, não tem como dividir um cerimonial de casamento com uma pessoa que vai fazer outro tipo de invocação e vai buscar um outro Deus que não é o nosso. A gente tem que ter uma outra preocupação também com relação a isso. Não é apenas o apóstolo Paulo fala muito, muito, muito claro isso em Romano dos 14. A fé que tem, tem-nos para ti mesmo. O perigo que eu tenho que ter com o débil da fé. O que alguém pode olhar e o que pode interpretar dessa maneira? Que tipo de escândalo isso pode causar? Então, eu tenho que pensar em todas as repercussões que isso vai ter. Não é simplesmente uma questão de chegar lá. Pode ser até que eu tenha uma convicção de que isso, nenhum problema. O pastor Dias virou padre. Não vai abalar, não vai abalar. Mas pode ser que a pessoa fale assim, está vendo? Então, tudo bem. Então, posso, mas também posso aqui na outra religião. Eu não quero citar aqui nomes de nada, tá? Então, também... Então, se for na outra... Eu pergunto, se não fosse na igreja católica, se fosse em outra, você vai também? Porque a gente está falando de igreja cristã ainda, mas quando você fala de igrejas não cristãs, aí você está roubando... Exatamente. Você vai também? Você também vai? Dá um pão de pipoca e depois ora. Olha só, aí já começou a chocar mais. Por que começou a chocar mais? Não é? Isso, é uma religião diferente. Exatamente. Então, por que começou a chocar mais? Então, tem que ter muito cuidado com isso e tem que ter muito cuidado também, mesmo que eu tenha convicções pessoais, a gente tem que ter cuidado com as convicções pessoais. Há convicções pessoais que você tem que ter para você com Deus e não para tentar impor para as pessoas, porque elas podem não estar prontas para isso e gerar muito mais dissolução do que uma solução. Agora, só colocando um ponto também nessa questão que nós estamos debatendo, e aí eu não sei se os pastores vão concordar comigo, mas eu louvo, às vezes, a atitude de alguns pastores e tem vários no Brasil inteiro que fazem isso. às vezes, no final do ano, onde eles convocam, até botam em jornais mesmo que vão fazer um casamento coletivo. E aí, meu irmão, vem gente da igreja, gente que não é da igreja, não sei o que, ele lota lá, mas eu acho muito bonito porque é justamente um dia de celebração e louvor da união matrimonial. Então, pessoas que até estão, mesmo não crentes, estão separadas, vivendo juntos, estão vivendo em pecado, mesmo não sendo crentes, estão vivendo em pecado. E você une aquelas pessoas, eu acho muito bonito quando alguns pastores promovem, às vezes, tem mil, ou dois mil casais, não necessariamente são todos evangélicos e crentes, mas de uma vez só, ele não abençoa, mas ele une aquilo ali de alguma forma. Eu acho que tem aí uma aceitação boa. Mas aí você está regularizando algo que já são companheiros, então você está regularizando, você está abençoando, aí concordo plenamente, não tem o que, mas eu não sou um crente, mas aí eu estou abençoando mesmo, eu estou regularizando algo que, então, não vejo nada de mal, vejo com bons olhos. pastores, olha isso aqui, isso aqui aconteceu, enfim, nos sites evangélicos e tudo, até não evangélicos, saiu, foi muito noticiado durante a semana. Pais evangélicos recusam o atendimento médico para o bebê por crerem na cura divina, e aí o bebê tinha oito meses e faleceu, e isso foi nos Estados Unidos, foi na Filadélfia, e eles pegaram 20 anos de cadeia, porque a ajuda médica foi prontificada, e eles, não foi que eles não procuraram, foi prontificada, ficaram saindo do caso, falaram, não, não precisamos, porque nós vamos orar e o nosso filho vai ser curado, e estavam esperando uma intervenção divina, e a criança faleceu 20 anos de cadeia. Nisso aqui, eu vejo uma preocupação muito grande, que é a questão de, da doutrina, está tão embutida na cabeça dessas pessoas, que elas não enxergam algumas questões, por exemplo, Deus que criou a medicina, Deus que colocou o médico, remédio não é do diabo, remédio é de Deus, está passando mal, toma um remédio, quer orar, ora também, ora e toma um remédio e amém, porque às vezes nem só remédio cura também, mas quais são os perigos e preocupações que vocês veem em atos desse tipo, porque isso aqui não é um ato isolado não, claro que acabou numa fatalidade, mas hoje, eu já tive amigos, que não, por causa disso, mas por causa de uma febre alta, alguma coisa, não foram médicos, ficaram dois, três dias com febre, porque queriam orar, orar, a minha fé, e, mas até que ponto a gente tem que ser equilibrado na nossa doutrina? Eu não sei se é o caso deles, tá? Mas a confissão positiva, ela é extremamente perigosa, a confissão positiva permeia a igreja, inclusive no Brasil, dela veio a questão do triunfalismo, do só a vitória, e tal, tal, o que é a confissão positiva? A confissão positiva é o seguinte, vou vencer, vou vencer, vou vencer, entendeu? Estou curado, estou curado, estou curado, entendeu? Só que tem um detalhe perigosíssimo na confissão positiva, a fé não é em Deus, a fé na própria confissão, a fé é no confissão, porque eu estou dizendo que estou curado, é claro que a pessoa vai botar aqui o nome de Jesus, mas nunca foi uma fé de fato em Jesus, porque se de fato for a fé em Jesus, eu tenho que estar pronto para ser curado e até para não ser curado, porque é a soberania dele, e para usar os meios que ele assim desejar, seja por uma intervenção sobrenatural, direta, seja no hospital, seja com medicamento, seja de que for, então assim, o grande problema, e eu não sei se é esse o caso específico ou se é fundamentalismo religioso, mas a grande questão que pode ser dessa, que se misturam, é que a pessoa começa a crer muito mais naquilo que ela própria declara do que na verdade no que diz a palavra de Deus, e aí perde aquilo que você falou, que é a questão do contexto geral e de entender que Deus se manifesta do jeito que ele quiser se manifestar, inclusive através da medicina, óbvio. Se nem Jesus aboliu a medicina e não excluiu os médicos, quando Jesus ele curava uma pessoa, por exemplo, ele curava um leproso, ele dizia assim, agora você vai ao sacerdote e mostra-te a ele, ele vai te dar um laudo, um laudo, um exame pericial da sua cura. Nós podemos contextualizar e perceber que Jesus orientava o doente a buscar aquele laudo, aquele exame, então Jesus não aboliu a medicina, Jesus não aboliu o exame médico, o sacerdote acabava por cumprir esta posição médica e hoje o cristianismo destoa do próprio mestre, porque abole a medicina e exclui o tratamento e cai, tropeça no chamado fideísmo, isso não é fé, é fideísmo, que é uma distorção da fé. O fideísmo traz a reboque outros problemas, como o totemismo, como o pastor colocou, a confissão positiva, aquela doutrina do supercrente, quando o crente ele se coloca maior do que Deus, ele está vivendo um fideísmo que sempre na sua atividade coisifica Deus e deifica a coisa, quando você passa a coisificar Deus e deificar a coisa, você se perde no chamado fideísmo. A Bíblia fala que todos pecaram e o destituído foram da glória de Deus, a Bíblia fala que todas as coisas sucedem a todos debaixo do sol, então o que acontece, essa ideia de autoajuda, essa ideia de confissão positiva, isso diverge totalmente do Evangelho, porque enquanto isso diz que eu e você nós somos fortes, o Evangelho diz que nós somos fracos. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a Bíblia fala que nós somos limitados, nós precisamos de ajuda e infelizmente muitas pessoas ficam nessa religiosidade dizendo que pode, que faço, eu posso sim naquele que me fortalece, eu posso nele, agora se não tiver nele só a minha palavra, só a minha confissão, só naquilo que eu falo, vou falar a vida inteira e no máximo que eu vou conseguir fazer é mudar a minha mente e ficar viajando no conceito dessa teologia aí, infelizmente que acontece, falta de conhecimento bíblico, falta de intimidade com Deus, falta de estar próximo das coisas de Deus, acontece isso aí. e é uma pena porque você reforça o estereótipo, aquele estereótipo do fanatismo, daquela coisa sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de sabedoria e assim, prestam de serviço ao evangelho, que o evangelho ele é equilibrado, ele é sensato, nós somos seres normais e a gente continua sendo visto, todos somos vistos como pessoas completamente anormais, completamente fora da realidade, parece um pai completamente sem nenhum tipo de bom senso, de equilíbrio, como é que permite o filho deixar esse ponto, é ruim em vários aspectos, pela situação, a maneira como terminou e esse reforço desse estereótipo péssimo do cristianismo. Eu já tive, me deparei com situações de amigos, pelo menos nesse sentido, até falei aqui de febre alta, de não sei o quê, eu tomo remédio, não, Deus tem que me curar, me curar, me curar, me curar, e ora, e ora, e fica três dias às vezes doente, depois de três dias melhora, está vendo? Poxa, mas também três dias de febre, quatro dias de febre, tu já ia morrer, depois do terceiro dia de febre, você tem que melhorar. Vocês acham que às vezes também, e aí, a reboque, até como o nosso pastor Alexandre falou, talvez de um pensamento teológico desse, vem aquela questão de, se você está doente, tem algum problema, o seu primeiro recurso tem que ser Deus, e não a medicina e outras coisas, se não for, vocês acham isso perigoso? Estou doente, e já para mim, eu penso o contrário, eu falo assim, o último recurso é Deus, eu vou tentar tudo que Deus colocou na terra, se eu estou me passando sentindo mal, claro que eu vou orar, mas eu vou no hospital junto, se o cara falou, rapaz, eu não tenho cura para isso não, aí meu irmão, aí eu vou nos pés de Deus, Deus só pode me curar agora, você acha que, no dia a dia das situações, é muita pretensão dizer que deveríamos, enfim, procurar primeiro tudo que está ao nosso alcance para melhorias físicas e de saúde, e se isso não der certo, procurar a Deus, ou primeiro a Deus? O primeiro recurso seria a Deus, porque a gente está ligado com Ele, o crente, Ele vive em sintonia com Deus, Ele está em tempo real, estou doente, Deus me ajuda, estou indo no hospital, estou ligado, mas só assim, como o pastor falou, nós somos sal, sal é tempero, é equilíbrio, se botar demais salga, se botar menos, fica ruim, então a gente tem que ter o equilíbrio e ir ao médico, senhor, estou indo ao médico, fosse tu que capacitar, estou indo lá. Não são excludentes, eu não vejo, eu não vejo nenhum antagonismo aqui, fiquei doente, senhor, tem misericórdia e estou indo para o hospital, as duas coisas são concomitantes, eu, eu particularmente, não vejo nenhum antagonismo, nada, senhor, tem misericórdia, me ajuda, senhor. Mas também tu não vai exercer o papel de Deus na sua vida. de forma alguma, de forma muito, não tem nenhum problema com isso, nenhuma dificuldade com isso, as duas coisas não são antagônicas, não são contraditórias, são caminhos juntos, para a misericórdia de Deus se manifesta da maneira como Ele quiser. Um teólogo chamado Agostinho disse algo que vem a calhar aqui, ele disse que Deus é tudo o que tem e Deus tem tudo o que é. Então, como Deus é tudo o que é, então nós podemos confiar em Deus. Eu tive uma experiência, André, que os médicos me desenganaram, disseram assim, você nunca será pai. Eu coloquei minha confiança em Deus e Deus alterou o diagnóstico médico, eu me tornei pai de gêmeos. E aquele presente que eu te dei, o livro Borboletária, com base nesse meu testemunho, os médicos disseram, você nunca será pai, você tem a zoospermia. Mas Deus disse, não, ele será pai de gêmeos, ele me tornou pai de gêmeos, me curou, e hoje eu sou pai de gêmeos. Ainda bem que você não orou mais, se você tivesse orado mais, sei lá quantos filhos, quatro gêmeos. Agora eu quero duas meninas. O Carlos de Campo Grande está na linha, tudo bem, Carlos? Alô, tudo bem, querido? A paz, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, existem algumas pessoas que às vezes nos perguntam o seguinte, como que pode, né, o Deus que permitiu que os seus líderes no passado matassem, pode ser o mesmo Deus que prega o amor, o amor ao próximo? Como que a gente responde isso às pessoas? Tá bom então, vamos contextualizar, vamos para um rápido break, quando a gente voltar a gente contextualiza, a gente vai falar da lei e vamos falar da graça, como Deus agia nos dois tempos, de dispersação, enfim, antes existia a lei, tinha que ser cumprida, na verdade ele não matava, ele exercitava a lei, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, fique conosco, não sai da... O último bloco já do Antenados na geral, ao vivo para todo o Brasil, estamos falando... Perguntas e respostas hoje, você tem alguma dúvida sobre, enfim, a vida cristã, sobre a Bíblia? Nós recebemos a ligação do irmão Carlos, se eu não me engano, não sei se eu lembro o nome dele, se está correto ou não, ele falou, André, tira uma dúvida para mim, porque hoje Deus é amor, Deus é paz, amém, glória a Deus, só que eu abro a Bíblia no Antigo Testamento, Deus torrava, fazia churrasquinho de cidades, Deus usava o mesmo profeta, que era a boca de Deus, para entregar a mensagem de Deus para o povo, pegava a espada e arrancava a cabeça de algumas pessoas, como é que eu posso falar que Deus é amor, se não tem fim, se alguns capítulos antes, não digo na minha Bíblia, ele, como falou o nosso irmão, ele matava pessoas, eu até corrigi ele, Deus não o matava, Deus cumpria a lei, ele punia, então as pessoas mereciam morrer, se é que isso faz sentido hoje em dia, mas como é que a gente poderia esclarecer isso para o nosso irmão, para todos os telespectadores? Bom, vamos tentar, alguns aspectos, primeiro o seguinte, o mesmo Deus, Deus é imutável, então Deus é amor, e ponto, Deus era amor, Deus é amor, Deus sempre será amor, mas Deus também é santo, e a manifestação da santidade de Deus, sempre teve que ser realizada, teve que ser cumprida, e Ele é justiça, e todos os seus atributos, a grande diferença é que a gente olha hoje sobre o olhar da graça, e aí é difícil você pegar milhares e milhares de anos atrás, olhando com o olhar que eu tenho hoje, que é o olhar da graça, o que vale a pena pensar é o seguinte, veja como Deus é gracioso, porque a regra deveria ser, hoje, ser como era antes, a regra deveria ser, todos nós hoje estarmos mortos, a gente faz uma inversão aqui de valores, é como se antes, também tivesse todo mundo ser poupado, não é verdade, agora que todo mundo teria que continuar sendo condenado, e todo mundo deveria estar sendo morto, mas não está por quê? Porque a graça de Deus se manifesta através... Porque alguém morreu já por nós, na pessoa... Alguém teve que morrer, exatamente, de Jesus Cristo, o verbo se fez carne, João 1, habitou entre nós, e vamos para ali, exatamente porque Jesus pagou o preço, hoje, nós estamos todos poupados, então apenas vamos inverter um pouquinho o olhar, não é que lá, havia uma crueldade, ali está vindo o simples cumprimento de um fato, que deveria estar acontecendo hoje também, que não está por quê? Porque hoje, pela graça, alguém já pagou esse preço de Jesus. O normal não somos nós que vivemos, eles que viveram, a gente vive o sobrenatural, a gente vive a graça, a graça inexplicável, impossível de ser compreendida na sua entona, que graça, não tem como compreender toda a dimensão dela, um amor absolutamente incondicional, rasgado, divino, mas mais um motivo, a gente parar e falar assim, meu Deus, como tu és gracioso. E uma coisa interessante na Bíblia, porque assim, isso é um conceito, e de fato, é difícil a gente explicar também hoje, porque a cabeça, o conceito que a gente nasce, é outro completamente diferente, mas por exemplo, a Bíblia era cheia desses paradoxos, quando apareceu aquela mulher adúltera, e o pessoal assim, vamos falar, vamos matar, ninguém sentia pena dela, você tem que entender que toda a sociedade que olhava aquela mulher, não via ela com pena, porque ela merecia a morte, Jesus que deu um nó na cabeça do pessoal, vamos ver aqui, atira a primeira pedra que nunca pecou, e poupou, o natural seria aquela mulher morrer, e se ela morresse, ninguém ia ficar, poxa, que pena, matar, não, não, o pessoal ia falar assim, merecia matar, de alguma forma, as pessoas até entendiam como corrupção da lei, não matar aquela mulher naquele tempo, então muitos até julgaram Jesus como um corrupto, você não está cumprindo a lei, como é para ser cumprida, embora tenha um plano geral nisso tudo, permita-me só um pensamento, desculpa te atrapalhar, assim, a pergunta é muito seguinte, se Deus existe porque há o mal, a gente deveria pensar, mas é o oposto, exatamente porque Deus existe, há o bem, porque a regra é o mal, o bem é a prova de Deus, não existisse Deus, não existisse a graça, isso aqui era um inferno, queridão, isso aqui era um inferno, total loucura, então assim, a gente inverte, porque nós vivemos, como você falou, você já nasceu dentro de um paradigma diferente, então você cresceu já vendo ali, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê tudo como a cabeça do seu, exatamente, quando você, você por exemplo, um exemplo claro disso é Jonas, muitos pregadores falam que Jonas era fujão, medroso, mas na realidade Jonas foi patriota, porque Deus falou que ia exterminar os ninivitas, e ele falou, não passa, não passa, está ótimo, porque eles eram terríveis, eles pegavam o povo e faziam coisas, absurda, ele falou, então está tranquilo, vai matar, vou para o outro lado que está tranquilo, vou dormir um pouquinho, então, essa é a realidade, a graça do Senhor, ela nos alcançou, e nos trouxe salvação, entendeu, a palavra aqui é justificação, todos nós aqui estaríamos hoje condenados à morte, todos nós estávamos com a nossa sentença de morte, já na mão do camarada para nos matar, mas o Senhor Jesus foi e cravou ela na cruz do Calvário, falou, não, vou morrer por eles. André, eu penso o seguinte, nós não podemos achar que o Deus do Antigo Testamento mata, e o Deus do Novo morre, há aquele entendimento de que há uma contradição, do Antigo mata, e do Novo morre, todos os grandes teólogos como Strong, Berkhoff, Eldon Lede, Langston, Stanley M. Orton, eles vão dizer que a revelação de Deus é progressiva, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, só que sua revelação veio sendo revelada progressivamente, a lei é uma espécie de pedagogia de Deus, Deus tinha que trazer a baila, a lei para orientar, dirigir o povo, direcionar a mentalidade humana, já na graça, nós vivemos a andragogia de Deus, Deus já pega um povo, na chamada plenitude dos tempos, exercitado no raciocínio, num período cuja filosofia grega estava dominando, e ali Deus traz o seu filho, em resposta aos anseios dos corações humanos, lá no Antigo Testamento, o povo ainda estava experimentando a pedagogia de Deus, nessa revelação progressiva de Deus. E só fazendo que Deus não matava, ah, Deus matava, querido, Ele exercia a lei, é a mesma coisa que a gente falou hoje, governo, enfim, alguns lugares que têm pena de morte, ah, está matando, não está matando, a lei está aqui, se você fizer isso, você vai pegar pena de morte, é o cara que se mata em cometer algum tipo de crime, naquele ambiente, então, para a gente não falar que Deus era carrasco, era malvado, pelo contrário, tá? Pastores, eu acho que a gente ainda tem tempo, nesse último bloco, antes de terminar, saiu uma pesquisa, e eu vou ler um pouco aqui do site, gospelhoje.com.br, vocês também de casa podem acessar depois, é um portal muito interessante para você ver, notícias do mundo cristão, do mundo gospel, como nós também falamos, e o que envolve ele todo, e fala o seguinte, uma pesquisa ampla, feita com católicos de várias partes do mundo, encomendada pela TV Univision, que é a maior TV, talvez, do mundo hispano, revelou que um grande número de católicos discorda dos ensinamentos da igreja como temas controversos, como a contracepção, aborto e casamento gay, ou seja, a grande maioria de católicos são contra o posicionamento da igreja católica nos temas de contracepção, que é o uso de camisinha e de pílulas, aborto e casamento gay, deixa eu trazer isso aqui para a nossa Seara, se hoje fosse, vocês imaginam, pelo menos no Brasil, se fosse fazer uma pesquisa dessa e pegar posicionamentos claros, fortes da igreja evangélica brasileira e fossem perguntar para os evangélicos se eles concordavam ou discordavam daquele posicionamento, qual vocês acham que seria a resposta? Eu tenho quase que certeza que a questão da contracepção, não temos nenhum problema com isso, foi o tempo... Algumas, mas a grande maioria... O planejamento do lugar é algo feito. Minha mãe foi excluída porque eu nasci e passou um ano, dois, três, cadê o outro? Não vinha, excluíram. Ela percebendo que ela estava... Estava segurando aí. Que ela estava fazendo alguma coisa ali, né? Mas isso tem quase 50 anos. Sério mesmo? Sério, sério. Jesus! Sério, isso é um fato. É para você que faça brincadeira. Não, não, é. Minha mãe casou... Minha mãe casou com 18, né? Olha só, eu nunca ouvi isso. Foi, minha mãe casou com 18. Aos 19 eu nasci. Então, beleza, tranquilaço. 20 nada, 21 nada, 22 nada, excluíram. Excluíram, excluíram. Excluíram, ela foi excluída. Porque perceberam, é, porque... Mas isso, mas isso... Uma mentalidade. Não, já completamente superado. Acho que isso não é polêmico, né? A questão do casamento gay, e você falou da... E aborto. Do aborto. Eu acho que no evangelho, é massa, não vai ser 99,9%. Somos radicalmente contra o aborto e contra o casamento homossexual. Eu acredito que na teoria nós somos. Todos somos contra o aborto. Mas na prática, não. Existem muitos crentes... Quando vive a situação... Infelizmente, que praticam isso. E eu quero ser paulino nessa questão, né? O apóstolo Paulo, ele disse que a igreja, ela se divide em três tipos de seres humanos, né? Três tipos de posicionamento. Um, ele chama de crentes naturais. Ele fala do psiquicóis, né? Aquele crente que faz segundo a sua emoção, realiza segundo a sua emoção. Aí ele também fala do sarquicóis, que é aquele carnal. O crente carnal existe, está dentro da igreja. E tem o pneumaticóis, né? O crente que age sob a direção do Espírito Santo. Então, o problema está no crente, né? Sarquicóis carnal e no psiquicóis natural, que muitas vezes permeiam as igrejas evangélicas, que na teoria... Abaixa a cabeça para aquilo que a gente ensina, mas na prática distorna aquilo que está sendo. Mas o fato dele cometer o erro não invalida o fato dele saber que está errado. E na questão da pesquisa, é a opinião. E a opinião, eu afirmo categoricamente que ele sabe que está errado e ele é contra, mesmo que ele pratique o erro. Eu até duvido, pastor, que todos os crentes digam, tem a convicção plena de que realmente isso é errado. Até por falta de conhecimento teológico. Do amor e da coisa, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que assim, é um consenso. Se voltam contas e sabem que estão errados, ou... Enfim, sabem que é contra o ensinamento da igreja, enfim, mas... Com certeza. Saber que está errado, eles sabem... E fora, pastor, só para corroborar. Nós falamos aqui no início, eu acho que a própria sociedade brasileira é uma sociedade ainda muito tradicional. Talvez diferente, o pessoal fala, a sociedade americana é muito à frente. Nós somos uma sociedade muito tradicional. Há pouco tempo, talvez vemos a maior televisão aí no Brasil com o primeiro beijo gay. Isso nos Estados Unidos, todos já mostraram há 15 anos atrás, já teve beijo gay. Nós somos uma sociedade tradicional no investimento e tudo, e acho que isso acompanha também a religiosidade daqui. Por isso, evangélicos nos Estados Unidos são bem mais abertos ou flexíveis que nem o Brasil, pela sociedade que nós somos. Hoje você tem movimentos jovens, movimentos jovens seculares, não estou falando nem de evangélicos, seculares, promovendo o esperar o casamento para ter relações sexuais pós-casamento, porque entende que é um momento muito especial da vida e que é que aconteça no casamento. Movimentos seculares. Eu não sei se está de cabeça, mas eu li uma pesquisa há pouquíssimo tempo, também no grande jornal de circulação, mostrando que os jovens brasileiros são muito mais tradicionais do que parecem ser. Tem valores muito mais tradicionais. A sociedade brasileira, ela tem um caráter bastante tradicional. É, na realidade, existem dois Brasis, né? O Brasil que a mídia quer que seja e o Brasil que realmente existe, de fato, nas nossas opiniões. O povo é muito tradicional. A mídia não é tradicional, a mídia brasileira. Não, a mídia quer empurrar a goela abaixo o que ela pensa, né? O que ela... Terminando forte, deixando isso aí. A gente tem 10 segundos, acho que já estão subindo os créditos. Eu quero agradecer, pastor, e vocês pela participação. Eu ia entrar num outro debate que também é bom. Eu já ia entrar no debate porque aqui na mesma pesquisa diz que 58% dos católicos desacordam da afirmação que uma pessoa que divorciou. Enfim, falando de divórcio, como a igreja se posiciona. Quando a gente fala também de divórcio na igreja evangélica, já é um pouco mais flexível. Mas deixa pra próxima sexta. Obrigado, pastores, pela participação. Obrigado. Deus abençoe. Luciano Curiça Geral até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri